Olá meus amores, como é que cês tão? Cês tão bem? Acho que eu fiz uma... A partir de hoje todos os meus vídeos vão começar com eu apertando a voz do Lucas Neto Porque eu tenho que honrar os 106 conto que eu gastei pra comprar essa merda Eu tava pensando o tanto de gente idiota que comprou esse aqui que nem eu só pra zoar Se teve mil pessoas retardadas que nem eu e já lucrou 106 mil reais 106 mil reais de trouxa Mas é isso, velho Hoje o vídeo a gente vai fazer uma coisa, um conteúdo muito difícil Aqueles vídeos que, nossa senhora, eu tô até suando aqui de tanto cansaço Ó, basicamente é mais ou menos, acho que duas semanas atrás Não, uma semana Comentei aí só uma semana atrás Manda umas perguntas aí pra eu responder quando eu tiver sem ideia pra vídeo Opa, quem aqui que faz sem ideia pra vídeo? Então tá, hoje a gente vai responder aí umas perguntas E é isso, hein, roda a transição Caralho, teve 2.600 comentários 2.600 comentários é muita coisa E eu tinha agradecido Muita gente tava se inscrevendo no canal E eu falei só uma semana E uma semana nós subiu tipo 50 mil inscritos Eu tô gravando esse vídeo dia 11 Comenta aí quantos inscritos que nós tá agora Os botes que eu tô comprando na China tá valendo bastante a pena Foi um bom investimento Mulher usa calcinha, sociedade tá certa, tem que usar mesmo Homem usa calcinha, sociedade, ah lá, mó gayzão Até quando? Eu já tô vendo aqui que vai ser um posto de câncer todos os comentários aqui Não vai ter nada prestativo Mas vida que segue Você preferiria dar um abraço no irmão do João Caetano Ou tomar uma sarrada do Bertinho? Pô, agora você tocou em um ponto bom Eu preferia dar uma sarrada no Bertinho Deve ser uma coisa muito confortante Eu tenho muita! Nossa, eu vou falar do João Caetano aqui João Caetano, pô, grande amigo aí Lindeza do meu coração Cara, eu queria dizer aqui que eu não entendo gente rica Realmente é um negócio que eu não compreendo Esses dias aí eu tava com o meu amigo E a gente foi pegar pra ver uns vídeos dele Nós tava no TED e tava sem nada pra fazer Ó, esse vídeo aqui ó Fizemos um encontro de casal Eu e meu irmão de 13 anos Aí tá, é um vídeo que eles vão lá pra comer Até aí, normal, né? Muita gente vai no restaurante comer Só que daí ele fala que o prato preferido dele É um prato que os caras dão lá Carne crua Dá uma pedra pra você esquentar E você faz a sua própria comida Basicamente você trabalha de graça e come O dono desse restaurante aqui é um gênio Galera, chegou a parte boa Se liga Você pega aqui a carne, certo? Chegou a parte boa hein galera Olha aqui ó Olha aqui a carne crua E joga aqui em cima dessa pedra E aí ela frita do jeito que você quer Sim galera, ó Essa daqui é a parte boa É a parte que você cozinha a sua comida E fica do jeito que você quer Eu vou até perguntar pro João Por que isso aqui é tão bom É isso aí Pra carne ficar boa Só do jeitinho que você gosta Fala galera Tô comendo aqui um prato muito bom Eu chamo de ovo Eu gosto bastante Porque como é a gente que prepara Fica do jeito que eu quero E ó, rapidinho Cinco minutinhos tá pronto Até dei umas queimadas aqui É isso aí galera Dá like aí pra mais pratos Vai no amigo E pede pra namorar com as mina Que vai aparecer Se tiver coragem Pede pra homem também Pior que faz mó tempo Que eu não entro no amigo Deixa eu entrar nisso aqui Vamos lá hein Ó, vídeo Banido Ah, eu tô banido Esqueci Rapaziada aí Que é que nem eu Que fica mostrando a rola no amigo Acaba tomando ban Então faz o seguinte Você vem aqui Clica em visitante Aí você consegue entrar perfeitamente E aí amigo Nem falando, nem falando Mano, quer namorar comigo mano Pera, pera, pera Tu tá em choque parceiro E aí, tranquilo Quer namorar comigo cara Eu quero não Obrigado mano Obrigado, obrigado Obrigado Olá, olá Calma Tudo bem? Quantos anos você tem? Sim Quer namorar comigo? Quero Porra, muito obrigado velho Missão concluída Pode mandar um beijo pra mim Beijo pra você E aí, tudo bom? É o brilho Caralho, é o brilho moleque Ah não, é um vídeo Que porra de vídeo Tá chapando o globo Ô, te sigo lá em brilho Não, não quero que você me segue não Você tá com o moletom do Free Fire Eu quero ser longe de mim Eu tô gravando Dá um salve aí pro vídeo Salve aí Eu desisto Eu desisto do amigo Olha uma pica Vai aparecer uma pica agora Eita Oi galera Eu vou mostrar minha pica Uhuhu Eu sou um velho de 40 anos Que não trabalha E eu vou mostrar minha piroca Uhuhu Travas e pisoco da sequência Ó, queria dizer que sei Que isso aqui não é nada pessoal Isso aqui é o único e exclusivamente Que eu não aguento mais Estar vendo meus stories do Whatsapp E na minha timeline Aparecer Eu não aguento mais Estar olhando meus stories E aparecer a pica do Naruto De nove caudas Na minha cara Então só por isso Que eu vou travar seu Zap mesmo Sabe? Nada pessoal Então ó, já tá tudo combinado Aqui com o Mickey Já passei o número da sequência Eu falei Aí ó, quando for pra mandar Eu falo Beleza, tô vendo o mais pesado aqui KKK Acho que ela só vai me matar mesmo Te matar o caralho Eu tô fudido Meu número que vai pra casa do caralho Nossa, mas esse Mickey É um boca suja Então tá Vamos lá travar o Zap da C Ela tá me ligando Ela tá de cosplay Que ela tava gravando Uns TikTok pra internet Aqui como é que ela tá Vai ser incrível Travando um Zap De uma Eagle Cosplayer Foda E aí, C aí Alô Alô, 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 alô Calma, deixa eu ligar a câmera E aí, tudo certo? Cara, ó O que que acontece Eu pensei no vídeo pra não gravar Só que eu tô de cosplay Não, mas não é agora Vai ser... Zé lá Você tá com o teu WhatsApp aí Eu já fiz até a thumb Mais ou menos Ah, mas o cara é muito rápido Não, aqui a gente é... Cara, eu fiz 12 horas live Doze horas Nossa, mas tem alguém Mandando muita mensagem O quê? Cara, que porra é aquela ali, velho? Sei lá, um cara só mandou isso Mas é tipo Eu tenho que permitir Pra mensagem chegar O cara tentou me travar Pelo visto Como assim? O cara tentou te travar? É Mas e aí Se tu abrir no WhatsApp Assim, no celular Trava? Vamos ver agora Tomara que trava essa porra Você usa o celular de câmera, né, velho? Aí é foda Não, meu celular tá normal, assim Ai, mas que caralho, né? Mas que negócio incrível O quê? Nada, não Esse cara que mandou é um idiota, né, velho? Aham Aham, mano Tadinho dessa pessoa É uma pessoa bem... Ruim de alma Burra Então, né Talvez eu esteja gravando um vídeo, né? Talvez esse cara que mandou o trávio É um amigo meu Tá ligado? Quero meu cachê Eu quero meu cachê Pode me chamar Eu quero meu cachê agora Falou, pato Te odeio, tá? Também te amo Eu é um gay Caralho, mano Que merda Nem pra travar as episódias de Grilo, Silvio É verdade que as amigas que aparecem nos seus vídeos Na verdade são garotos normais e saudáveis Que você sequestrou pra trabalharem pra você? Bem Não achei graça do IP Cala a boca, porra! Você namora? Dá like pra ele ver Eu não Eu não namorar Acho que aquela pessoa do amigo aceitou Então talvez agora eu esteja namorando Inclusive você Se você é a pessoa do amigo Como web namorar A gente usa filtro de raposinha junto Olha como é que eu fico lindo de filtro de raposa Caralho, essa daqui foi boa Se eu entro numa pizzaria e peço uma pizza delivery Eu tenho uma carona pra casa Ué, essa aqui é muito boa mesmo E se paga, isso aqui é stonks Porque se tu pegar um Uber de um lugar até outro Normalmente dá o quê? Uns nove conto Os frete das pizzaria 5 Caralho, mano Brilho, quando você vai à escola, qual o caminho você pega de ir de volta? Muito obrigado aí, Inácio FNBR É bom saber, né, que você tá preocupado com a minha saúde Acho que ele quer saber a minha rota pra ele me dar um presente Faz um tour pela sua casa em um vídeo Eu vi que muita gente falou pra mostrar a minha casa Eu não sei qual que é a graça Vamos lá, hein, galera Minha casa Mãe, tem como pausar aí rapidão? Foi bom Que eu vou gravar aqui Rapidão, faz a boa Tem como ser lá pro quarto não, só pra gravar aqui rapidão Ah, não tem não É o bagulho da casa, né Não, não tem não Rapidão, 5 minutos Isso aqui foi entrando no vídeo também Rapidão, vai lá pro quarto, só pra gravar Não, eu vou gravar tudo aqui Toma uma zona, pelo menos Não, vai lá Rapaziada, acabei de tomar uma bronca Olha eu aqui, ó Opa, olha eu aqui Aqui temos a sala Uma TV que eu dei pra minha mãe Essa mãe mesmo Que acabou de me dar uma bronca Aqui, uau Minha sala Saindo daqui, ó Temos aqui a nossa cozinha maravilhosa Vamos ver o que tem na geladeira Puta, tem ponho Tem uns ovos aqui Vocês sabiam que cenoura não faz bem pra vista? Você pode ficar até cego por causa da cenoura É só alguém bater com muita força com a cenoura no seu olho Que você fica cego na hora Então toma cuidado Aqui, ó Temos a pia Nossa, minha casa é muito sem graça Por que que alguém pede isso? Saindo aqui da cozinha Temos como? Nosso banheiro Com a luz apagada Mais um espelho, ó Olha eu aqui Tudo sujo, espelho, inclusive Aqui é o lugar que eu dou uma cagada Ali é o banheiro Às vezes eu também dou uma cagada ali Aqui tem o quarto da minha mãe Mas eu não vou filmar ela Porque senão ela vai me bater E aí, mãe, suave? Dá um salve aqui pro vídeo, mãe Salve Dá um salve, animado Salve, Bruno Animado Fala assim, ó Oi, galerinha da internet Oi, galerinha que tu lera o brilho da internet É isso aí Então tá, esse daí foi o tour pela minha casa Não sei Acabou a minha casa Vai, deixa eu responder umas três perguntas aqui Porque eu acho que eu não respondi quase nada O TikTok precisa sumir rapidamente? Não, o TikTok não precisa sumir rapidamente Inclusive eu tô pensando em virar TikTok Porque eu cheguei à conclusão que eu usava muito TikTok Mas TikTok tem uns bagulho legal, ó Vou entrar na minha For You agora É, eu acho que o TikTok tem que desaparecer mesmo Tá, eu acho que eu vou fechar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui com certeza disparado É o vídeo mais aleatório do meu canal Mas então tá, velho Muito obrigado aí Você que assistiu até agora De verdade Não, muito obrigado Dá um abraço aqui Te espero aqui no próximo vídeo Esse vídeo aqui já acabou Você tá fazendo o que, Eliana? Opa, e aí galerinha Esse vídeo aqui não bateu 10 minutos, hein Ô, e aí Como é que vocês estão? Vocês tão bem? Vocês sabiam que 9 a cada 10 dentistas Já tiveram cárie na infância? É, eu também não sabia Eu tô inventando isso aqui Pro vídeo ficar maior Ah, dá like aí Embora bateu 1 milhão de inscritos